Foi-se a luz, afastou-se para morrer, e os sonhos voltaram a aparecer. O filho é morto, toda a mágoa num segundo, matou o meu mundo, e eu, tão pequeno que sou eu, a testa foi sem o mar. O que diz, não penses no amanhã, nem sabes se vais gastar, é hora de voltar. A pedra, a pedra, se começa, e a tristeza se dispersa, de nós, torna o choro, a suor, ouve a história, dos nossos avós. Mesmo com tuas, mas para o destino, sem trevas no caminho, alguém tem que abraçar. Não dançou-me, e não sei te ver, a nova Lisboa irá nascer. Vamos dar ver ao mundo, o que é Lisboa, gente boa. Se levanta, mais crente em si, solta as amarras, toma o mundo, volta a crescer. Com a força da saudade, a cidade irá nascer. Aplausos Aplausos Aplausos